As seis caixas contendo 50 maços de cigarro, 248 frascos de pólvoras, um veículo Ducato, foram apreendidos após investigações do Serviço de Inteligência dos Policiais Militares do 18º BPM. O material apreendido estava em posse de um homem de aproximadamente 54 anos. Ele trafegava pela BR-135 em uma van, na altura do povoado Pitombeiras, quando foi interceptado pela polícia. Exatamente, foi um serviço do nosso pessoal de inteligência, que monitorou esse veículo, essa carga, e conseguiu ali na Pitombeira, conseguir fazer a apreensão desse veículo junto com todo esse material. Cigarro, sem comprovação, muita pólvora. O material de origem ilícita foi encaminhado para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, juntamente com o condutor do veículo, que responderá pelo crime de contrabando de cigarros, tipificado no artigo 334 do Código Penal, que dá de um a quatro anos de prisão. Esse elemento, essa pessoa que estava conduzindo o veículo, foi conduzido para a Delegacia para tomar a desprovidência. A gente sabe que o elemento não apresentou as notas necessárias, caracterizando aí, possivelmente, o contrabando, que a Polícia Civil vai investigar esse caso, saber a origem, né? A origem de onde vinha, para onde ia. Se tem notícia que talvez ele fosse para São João dos Patos, né? São João dos Patos, aquela região. Mas aí a Polícia Civil, diante desses dados, vai investigar para saber a origem, de onde está vindo esse cigarro. Contrabando de cigarro também é um material que é proibido, que é o transporte de pólvoras, não é isso? Exatamente. Então, todo esse material, ele não comprovou a origem, com notas, qual o destino, a legalidade. Então, ele foi levado para a Delegacia para prestar esses esclarecimentos.